O Antônio Augusto Travençolo, quero agradecer demais ao seu comentário no meu vídeo número 6. Você fez um comentário que me acendeu uma ideia, me iluminou a cabeça, assim, pra falar de uma coisa que realmente é muito importante, que é a transição do toque com apoio e sem apoio em exercícios de arpejos. O Travençolo foi muito simpático, disse que está maratando meus vídeos, então eu resolvi atender o pedido dele e fazer um vídeo especial sobre a sugestão dele. Se vocês quiserem saber exatamente do que se trata, vão lá no meu vídeo número 6 do canal, que lá está explicado uma proposta de exercício que eu fiz há alguns anos, que eu estou trabalhando com os meus alunos e comigo mesmo, e ele levantou uma questão importante, que é de uma das maneiras de realizar um dos objetivos desse exercício. Acompanhe a conversa de hoje que ela vai ser bem interessante. O meu nome é Luciano Moraes, eu sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo, eu sou professor de violão, sou violonista, membro do trio Elipsoidal, e o meu trabalho como didata, ele passou por diversas etapas, mas eu sempre fui muito interessado, e em uma época particularmente interessado, em tratados e métodos para o desenvolvimento da técnica dos violonistas. Devo ter estudado quase todos, assim, quase todos é impossível ter estudado todos os métodos existentes, mas pelo menos aqueles que são mais conhecidos. Scott Tennant, Mauro Giuliani, Fernando Carulli, os cadernos de mão direita do Abel Carlevaro, e uma série de trabalhos avulsos, assim, de professores como o Henrique Pinto, Alice Arts, que é uma notável professora dos Estados Unidos. E aqui estamos nós, né, às voltas com esse monte de material, sem saber muito bem como filtrar esse material, como utilizar em cada caso, em cada estudante em particular. eu acabei fazendo uma espécie de afunilamento de algumas proposições que eram recorrentes em todos esses métodos. Na maioria deles, a gente encontra um núcleo duro que é comum a todos eles. E eu fiz uma proposição de exercícios que está descrito, então, já falei para vocês, está descrito no exercício, está descrito no vídeo número 6 aqui do canal. Quem quiser conhecer um pouco melhor, assistam esse vídeo, tentem praticar em casa, está certo? Mas o Antônio, o Antônio Augusto Travessolo, ele perguntou sobre uma questão que realmente é bastante pertinente e que não é exatamente o objetivo desses exercícios de arpejo que eu propus, tá? Mas pode ser utilizado também, que é a transição entre toque com apoio e toque sem apoio. Então, vamos fazer uma explicação. Antônio Travessolo deve saber exatamente do que eu estou falando, mas eu vou pedir a ele um pouco de paciência para que a gente coloque em um vídeo que seja útil para a maioria das pessoas, né, eventualmente pessoas que não têm tanta familiaridade com essa questão técnica do instrumento, né, Então, aguenta um pouquinho, eu vou explicar o que é essa coisa, né, de toque com apoio e toque sem apoio. O toque no violão, ele é uma convergência de alavancas, tá? Ele tem que ser pensado como um conjunto de alavancas que funcionam sempre na mesma direção. É possível pensar a maior dessas alavancas como sendo a própria homoplata, tá? Mas as alavancas mais evidentes, que são mais visíveis, e as que a gente trabalha mais diretamente, são os dedos, tá? Eu gosto de pensar na mão, eu gosto de pensar nesse movimento do pulso, tá? Como um auxiliar do toque, mas as alavancas mais superficiais, vamos dizer assim, as alavancas de superfície são de fato os dedos que travam e mantêm contato com a corda, tá? O toque básico no violão é o que a gente chama de toque sem apoio, tá? Como a gente não trabalha aqui no canal com vídeos com duas câmeras, eu ensaiei mais ou menos uma posição na qual vocês vão poder ver mais ou menos como isso funciona, tá? Nesse ângulo que vocês estão enxergando a minha mão, vocês percebem que existe um fechamento constante que vem do antebraço, passando pelo pulso e descendo pelos dedos, né? A gente tenta fazer como se a gente estivesse tentando descrever um semicírculo, né? Com o braço. Esse semicírculo, ele vai acionar as alavancas básicas, tá? Nessa direção, sempre pra dentro, e é dessa maneira que a gente consegue o máximo de energia possível do dedo a ser transmitido pela corda e consequentemente pela caixa. Eu tô exagerando monstrosamente esse movimento, é claro que na vida real ele é bem mais estrito, né? Mas é importante que a gente evite a todo custo esse movimento aqui, ó. De puxar a corda. Isso aqui é o fim de toda a técnica violonística. O movimento de puxar a corda, ele faz com que metade do dedo esteja trabalhando contra a produção do som e a outra metade do estrito trabalhando a favor, tá? Ou seja, é uma técnica 50%. 50-50. Você gasta 50% de energia pra anular o vetor dos outros 50% da energia. Então, é muito básico isso, que a gente fira a corda através de um movimento em que todas as alavancas se fechem na mesma direção. Aí a gente pode começar a sentir esse movimento da mão colaborando, o braço sendo arremessado assim na corda. Tem uma série de procedimentos através dos quais a gente pode sentir essa alavancagem, né? Mas em linhas muito gerais é isso que acontece. Esse é o toque básico, sem apoio. Tá certo? É o toque utilizado praticamente por toda a história do instrumento. No século XIX, começam a aparecer alguns relatos de uma proposição de ataque um pouco diferente, que é o que a gente chama de toque com apoio, tá? É muito difícil precisar isso, não existe uma pesquisa conclusiva. Tem algumas dissertações de mestrado que eu sei que estão em andamento nesse momento, que possivelmente vão nos oferecer algumas respostas, tá? Mas eu acho que a gente precisa ter muita parcimônia no momento de datar com muita precisão quando foi que surgiu a ideia do toque com apoio. O que a gente sabe é que Francisco Tárrega já usava o toque com apoio com muita naturalidade, com muita, vamos dizer assim, já era uma coisa bem... Era um arrisco feijão dele, era uma coisa muito cotidiana. Todas as peças do Tárrega pedem toque com apoio. A descrição que ele faz do que é a poética do som, a gente encontra isso no Emílio Pujol, o seu principal biógrafo. Tudo chama muito a atenção para um tipo de som que é obtido com mais facilidade pelo toque com apoio, né? Também não é possível a gente precisar o quanto Tárrega usava isso, mas com certeza o toque apoiado era um elemento muito característico da sua execução. Isso está documentado, está demonstrado com vários de seus alunos, o próprio Miguel Leobê, o próprio Emílio Pujol, Josefina Robledo, né? E alunos de Tárrega por aí que difundiram os seus princípios falavam muito do toque com apoio como sendo um elemento muito fundamental do que a gente chamaria talvez de escola de Tárrega. E o que é o toque com apoio? O toque com apoio é um recurso um pouco diferente do toque sem apoio. Eu tinha mostrado para vocês esse movimento aqui, né? O toque com apoio, como o próprio nome diz, é o processo de você apoiar o dedo na corda de cima a que você toca. Então eu estou tocando aqui na terceira corda solta, eu vou dirigir a energia do meu dedo indicador para a quarta corda. Esse dedo vai ficar apoiado aqui na quarta corda? Jamais! O toque com apoio precisa ser relaxado logo em seguida. Mas a direção desse toque, né? A direção do movimento do dedo é a quarta corda. Ou a terceira corda se for a segunda, ou a segunda corda se o toque for em cima da primeira. Tá? Eu não gosto muito da ideia de relaxar demais a falange, dessa maneira. Eu prefiro trabalhar com a ponta do dedo um pouquinho mais firme. Isso exige o desenvolvimento de uma certa musculatura, tá? Que vem com o tempo. Então a gente tem essa direção, né? O dedo sempre se dirigindo para apoiar a corda de cima. Daí o nome toque com apoio, tá? Qual é a consequência desse outro tipo de toque para a própria acústica do instrumento? É só a gente pensar num fator bastante simples. Se a gente imaginar, por exemplo, que o violão é uma placa de madeira, essa tampa de madeira, ela é estimulada, a vibração da tampa do violão é estimulada pelas cordas. É muito fácil a gente imaginar que um movimento, que é uma alavanca que faça um movimento assim, vai gerar muito menos som do que uma que faça um movimento assim, né? Uma corda vibrando, é lógico que vai fazer movimentos. Assim, assim e todos os intermediários. Ela vive em círculos, obviamente. Mas a gente pode, através da direção do ataque, direcionar alguns desses vetores de força, tá? Tente fazer um teste em casa para perceber o quanto esse vetor de força vertical sobre a corda do violão, o quanto ele é importante. Pegue a sexta corda e puxe na direção lateral do instrumento. Como se estivesse usando uma flecha, né? Puxa para essa direção e sobe, tá? Vocês vão ter um resultado sonoro. Agora peguem essa mesma corda e puxem para essa direção aqui, ó. Para frente. Eu vou fazer de um jeito. Puxando para cá, eu vou fazer agora para cá. Tirando o fato do trastejamento, a gente pode tentar isso em uma corda mais... Mais difícil de trastejar, que é a quinta, né? Mas, assim, o vetor de movimento para cá, ele produz menos volume sonoro do que esse vetor. Aqui dentro da minha sala de estudo, a diferença é brutal. Eu não sei o quanto ela vai ser captada pelo microfone da minha câmera, tá? Por isso que eu estou recomendando a vocês que façam esse exercício de comparação em casa, para perceber. Em qualquer instrumento ele pode ter a qualidade que for. A diferença, né? De um toque onde predomina o vetor paralelo ao tampo, né? E o vetor que predomina... E o toque onde predomina o vetor vertical ao tampo, a diferença é assustadora, tá? Isso nos leva a refletir muito a respeito do posicionamento das mãos, tá? Diante das cordas. E a chegar a uma conclusão bastante evidente, né? Que todos os nossos esforços precisam ser empreendidos no sentido de privilegiar esse vetor vertical ao tampo do violão. Tá certo? Então, nós temos uma história do toque com apoio que está ligada a uma percepção acústica em relação ao instrumento. Dizem que esse toque pode ter começado com as guitarras clássicas de Fernando Sor. Eu acho difícil. Eu já toquei em guitarras clássicas. Inclusive, toquei em guitarras originais da época de Fernando Sor. Eu me lembro de ter passado uma semana com um violão fabricatore, de 1814. Que era um estupendo, um estupendo instrumento. É uma coisa assim, você toca um violão desse, você tem vontade de largar o violão moderno e começar a estudar violão antigo, né? Uma coisa realmente fabulosa. E era um instrumento que eu tinha muita dificuldade de tocar com apoio, porque a corda dele era muito próxima ao tampo. Se eu tocasse com apoio, eu iria arranhar o tampo, né? Mas, enfim... A gente, na verdade, não tem uma ideia muito clara. Nós não temos uma documentação muito precisa das práticas de performance desses músicos do passado. O que a gente sabe é que a partir de tárrega isso se tornou norma, né? Não no sentido que a gente toque sempre assim, mas que a gente tem que estar sempre com o toque com apoio disponível pra usar em determinados momentos, certo? A dúvida que o Antônio Augusto Travento Solo... Eu adorei esse sobrenome, gente. Travento Solo, que maravilha. A dúvida que ele trouxe pro canal é a respeito da transição da posição pra tocar sem apoio, né? Para a posição de tocar com apoio. E por que é necessária essa transição? Porque o meu exercício é baseado em uma ideia de caracterizar compassos de três tempos e compassos de... compassos de ternários simples e binários compostos, né? Ou seja, assim... Utilizando ênfase em uma nota por vez ou duas notas por vez. Deixa eu explicar, demonstrando que acho que vai ser um pouco mais simples. Eu vou pegar como exemplo a fórmula número um, tá? Que é a fórmula mais simples que tem, né? A gente começa com o polegar, vai o indicador médio anular e volta pro indicador... Volta pro médio indicador. É quase que natural a gente pensar isso como um compasso binário simples. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Ou seja, com uma ênfase na primeira corda. Com um acento de três em três notas. Um, dois, três, um, dois, três. Ou seja, estaria aí caracterizado o compasso de seis por oito. Mas é possível também pensar nesse exercício em um compasso de três tempos. Basta que eu acentue... Que eu faça a acentuação de duas em duas notas. Nesse caso, o acento não vai cair no anular. Ele vai cair no dedo médio. Um, dois, quatro, cinco, 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 seis, cinco, cinco, seis, cinco. Então, dependendo de onde eu coloque os acentos, eu vou ter um compasso de seis por oito ou um compasso de três por quatro. Todas as combinações que estão descritas no vídeo número seis, elas visam a gente passar por uma sessão completa de estudos, colocando todos os dedos nas duas situações. A de tocar notas com ênfase e notas sem ênfase. Está aqui, se vocês quiserem, quem tiver mais criatividade para estudar, é assim que eu faço isso com meus alunos, eu uso esses exercícios dessa maneira, né? O primeiro passo para a caracterização de melodia e acompanhamento. Os dedos sobre os quais pesa a responsabilidade de efetuar a ênfase do acento e, portanto, a caracterização do compasso, eles vão agir no mesmo sentido que a gente age em relação àquelas notas que são a melodia principal de uma determinada peça. E os outros dedos vão agir com muito mais leveza, com muito mais suavidade, da mesma maneira que a gente age quando está tocando partes de acompanhamento das obras. Se a gente se lembrar, por exemplo, de um estudo do Fernando Sorno... Sempre essa nota da melodia precisa de um pouquinho mais de ênfase. A passo que as notas do acompanhamento vão ficar bem atrás, bem no fundo. Essa é uma das coisas mais importantes para qualquer violonista, caracterizar bem a parte principal que precisa ser ouvida em primeiro plano. E esses exercícios podem ajudar a gente a desenvolver um ouvido e também uma musculatura e uma coordenação para efetuar isso. Eu tinha sugerido no vídeo que essa nota onde recai a ênfase que caracteriza o compasso pode ser produzida mediante um toque com apoio. Então, vou voltar para a posição de demonstração. Então, isso significa que eu tocaria, por exemplo, vamos começar na fórmula número 3, né? Se eu pensar de 3 em 3, a ênfase vai cair na terceira corda com o dedo indicador, tá? Se essa ênfase for feita com um toque com apoio, eu faria assim... Já se eu estiver pensando no compasso ternário, a ênfase vai cair no anular, então seria o anular dele a funcionar com apoio. E aí, etc. Todas as diversas situações que estão descritas nas 6 fórmulas que eu sugeri, vão colocar de novo todos os dedos nessas situações específicas, tá? Agora, a dúvida do Antônio Augusto também vai mais longe. Ele fala da diferença de transição em relação... Ele fala da transição de uma posição toque sem apoio para outra posição toque com apoio. Isso me preocupa um pouco, tá? A pessoa, quando aparece com essa dúvida, ela está dizendo basicamente o seguinte... Olha, eu não estou sabendo nem qual é a posição correta do toque com apoio, nem qual é a posição correta do toque sem apoio. Não estou dizendo que esse é o caso do Antônio, pode ser que a dúvida dele seja bem mais refinada do que essa, tá? Mas, assim, essa é a experiência que eu tenho tido em sala de aula. A dificuldade de adaptar a mão para a posição do toque com apoio vem de uma dificuldade de posicionamento também do toque sem apoio, tá? Então, quando a gente tem uma certeza de qual é o posicionamento de ambos os toques, a transição pode ser... A gente pode fazer a transição sem muitos problemas, tá? Nesse caso, então, a gente precisa discutir, né? Qual seria, então, a relação entre essas duas posições? Vamos voltar para a posição de demonstração. Eu acho muito temerário algumas pessoas que colocam a mão nessa posição para tocar com apoio. E isso acontece. Porque, exatamente por causa disso, que a transição fica muito abrupta. E se eu precisar de uma... Tocar uma peça, por exemplo, que uma dessas notas só seja apoiada, como é o caso do estudo número 3 de Mateo Carcassa, Eu acho que eu estou fazendo um acompanhamento com o dicadone médio e o anular está apoiando. Não sei se dá para ver aí, né? Talvez. Vou mostrar a partir desse ângulo, mas... Nessa situação, eu não posso realmente ficar tirando muito a mão dessa posição para essa posição. Eu preciso ter uma posição intermediária onde caibam mais ou menos os dois toques, né? Ou seja, do mesmo jeito que eu faço uma escala assim, Eu preciso conseguir fazer essa escala com o toque com apoio. Com essa breve demonstração, vocês já devem ter percebido que algum deslocamento da minha mão direita é feito no momento de fazer o toque apoiado, tá? Então, vamos pensar. Eu vou deixar com vocês aqui uma ideia que eu trabalho com os meus alunos. Que é a seguinte. A gente precisa encontrar uma posição de mão direita, né? Que favoreça esse ataque mais possente, onde eu consiga, de fato, colocar toda a energia do dedo nas cordas, certo? Uma vez encontrada essa posição, não pode ser uma posição muito alta, porque senão eu toco todas as cordas do violão. Também não pode ser uma posição muito baixa, porque senão eu forço demais o pulso e acabo... Atacando quase com o fisicata lá baixo do toque, né? Facilita esse barulho, esse ruído, né? Precisa achar uma posição intermediária, né? Aonde eu consiga tocar com conforto e transmitir a energia do dedo inteiro. Muito bem. Bem, uma vez encontrada essa posição, eu vou ter uma posição para tocar a terceira corda. Por exemplo, o indicador da terceira corda. E se eu quiser que o indicador toque a segunda corda, eu tenho que descer a minha mão. Para que o ângulo formado por essas diversas alavancas seja o mesmo. Eu não posso esticar o meu indicador para sair da terceira corda e procurar a primeira. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que manter essa posição, essa forma, né? Bem redondinha. Encontrei a forma. Ótimo. Terceira corda aqui. Segunda corda aqui. Primeira corda aqui. Talvez eu esteja exagerando um pouquinho o posicionamento em cada corda. Mas é necessário exagerar mesmo. Para vocês verem e buscarem, e sentirem, e perceberem que a posição para o indicador tocar a terceira corda é muito diferente da posição para o indicador tocar a segunda e muito diferente da posição para o indicador tocar a primeira. Mesma coisa vale para as cordas mais graves. O deslocamento do braço ao longo dessa, através das cordas do violão, né? Ele é muito importante para manter o ângulo de ataque igual. Certo? Entendido isso, o posicionamento, então, para atacar a terceira corda sem apoio é o posicionamento adequado para atacar a segunda corda com apoio. De novo. Se eu estou com a minha mão adaptada para tocar sem apoio à terceira corda é só eu colocar o meu dedo na segunda corda que essa é a posição adequada para tocar com apoio. Se eu colocar a minha mão na posição adequada para tocar sem apoio à segunda corda essa é a posição adequada para tocar a primeira corda com apoio. Certo? Então, talvez isso seja uma coisa esquemática demais. Se vocês perguntarem a violonistas flamencos, um mestre, por exemplo, como o Diogo Salvetti, que é um excelente violonista flamenco, que tem uma formação em violão clássico também, agora ele é professor do Conservatório de Tatuí, ele acabou de começar o seu trabalho no Conservatório de Tatuí, ele provavelmente vai ter algumas ideias complementares ou diferentes mesmo a respeito dessa questão. Mas, pelo menos dentro do universo do violão clássico, essa é uma medida que eu tenho encontrado alguma efetividade para que a gente tenha uma compreensão da posição da mão direita. Que ela precisa fazer movimentos muito pequenos, ajustes muito finos, para fazer a transição do toque com apoio para o toque sem apoio. E essa relação entre as cordas eu acho que é bastante salutar, tem funcionado comigo e tem funcionado com os alunos com os quais eu tenho trabalhado essa questão do toque com apoio misturado, vamos dizer assim, com o toque sem apoio. Então é isso, essa que é a ideia. Vai ser necessário um certo deslocamento de mão direita? Vai, mas esse deslocamento não pode ser grande demais a ponto de produzir um desconforto. Tá bom? Uma última coisa a ser falada a respeito do toque com apoio, que vale para o toque sem apoio também. O treinamento desse toque tem que ser feito com muita atenção em duas coisas extremamente importantes. O primeiro delas é a leveza. Esqueçam aquela ideia de... Que o toque com apoio tem que ser feito de maneira furiosa, porque ele é feito para transmitir essa sensação realmente. É um jeito de tocar que estressa muito a corda e a caixa do violão. E, portanto, passa a ideia de força, de energia, de intensidade. Mas a gente não pode se esquecer de que tudo isso é só uma aparência. E de que o artista modela essas formas para obter uma determinada expressão, mas ele nem sempre está sentindo aquela expressão que ele está transmitindo. A arte não é de vã de psicanalista. A gente não tem que sentir a emoção que a gente está transmitindo. Pensem-se para matar essa questão. Imaginem, por exemplo, Wolfgang Amadeus Mozart, ao fim da sua vida, sofrendo de doente, com dificuldades financeiras. Uma vida realmente bem triste. Ele tornou a vida de uma forma bastante triste. Mas ele escreveu, ao mesmo tempo, no fim da sua vida, duas obras extremamente diferentes que expressam sentimentos muito divergentes. O Requiem, que ele deixou inacabado. E a ópera A Flota Mágica, que é um hino de louvor e de exaltação à vida. Qual dessas duas emoções era predominante no final da vida de Moussa? Muito provavelmente ambas. Só que ele sabia como usar a música a serviço da expressão desse tipo de sentimento, talvez, ou de sensação. Eu não quero entrar aqui no debate sobre a estética do sentimento, tá? Mas eu quero dizer que, muitas vezes, aquela impressão que um músico passa na superfície não corresponde àquilo que ele está sentindo no momento, àquilo que ele está produzindo no momento, enquanto comprometimento psicológico, tá? São operações, são operacionalidades, são técnicas que ele utiliza que vão culminar naquilo. Então, quando vocês verem um violonista tocando, toca com um som que parece bastante intenso, podem ter certeza que ele não conseguiria transmitir essa impressão se a mão dele estivesse trabalhando com essa intensidade toda. O segredo é a leveza. É a soma de elementos e a direção do toque, como a gente falou na parte do vídeo em que eu tratei da questão acústica, do toque com apoio, né? É o vetor de movimento que eu aciono da corda que vai produzir essa sensação de intensidade, mas não a intensidade do toque, tá? Então, nos dois casos, eu preciso treinar, o treinamento de aro do músico tem que ser feito com muita leveza e muita tranquilidade. Certo? Esse é o primeiro aspecto do toque com apoio. O segundo aspecto é o que eu chamo de rebote. O dedo tem que estar sempre pronto, depois de ferir a corda uma vez, a voltar à sua posição de relaxamento e de descanso. Que posição de relaxamento e descanso é essa? Aquela que a minha mão se acostumou. Existe uma tonificação muscular nessa posição. É evidente que eu não vou voltar para a posição de relaxamento, se a posição de relaxamento seria essa, né? Como os dedos têm dito. Não é essa a posição, mas é essa a sensação. Se eu me acostumo a minha mão a funcionar de maneira arredondada, a sensação é de conforto e de descanso. Certo? Quando eu toco uma corda, o meu dedo precisa voltar rapidamente a essa posição de descanso. Com apoio, a mesma coisa. Evidentemente, no começo, as pessoas vão reclamar disso aqui, ó. Tirar o dedo muito rápido da quarta corda, ou da corda em que você apoiou, né? Pode fazer essa corda vibrar. É preciso, então, treinar o movimento por etapas. Apoia. Tire o dedo devagar. Devagarinho tem problema, a corda não soa. Mas tem que ser feito com muita delicadeza. Esse rebote, né? Essa volta do dedo à sua posição de descanso é, talvez, o aspecto crucial, o aspecto mais importante da técnica de mão direita, qualquer que seja ela, em qualquer escola, em qualquer estilo. E eu recomendo fortemente a vocês que deem uma atenção especial para essa etapa. Bom, no começo dos vídeos, entre os primeiros vídeos do meu canal, eu deixei seis aulas. Eu chamo... Esses vídeos estão agrupados em uma playlist que a gente chamou de curso básico de violão, com o Luciano Moraes, uma coisa assim. São fundamentos, tá? Aqui vocês podem observar ali a divisão do toque em três etapas. E a melhor maneira da gente retomar essa questão do rebote, essa questão do retorno dentro da posição de descanso. Prestem muita atenção a esse aspecto quando estiverem estudando toque com acordo, tá? Uma vez tendo entendido bem a diferença de posicionamento dos dois toques, então vocês podem usar a minha proposição de exercícios para treinar essa transição. Espero que isso seja útil para vocês, tá? Então, Antônio, puxa, muito obrigado pela sua contribuição ao canal. Eu fiquei realmente muito feliz de saber que você está gostando dos vídeos, que está aproveitando. Dê o like aí, compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que curtam o violão, que acham interessante esse instrumento. E muito obrigado pela sua contribuição, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se não ajudou, você escreve de novo no comentário, fala, tem mais uma dúvida, mais um questionamento, tá? A gente está aqui para difundir ao máximo possível essas informações a respeito do violão clássico. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui e até o próximo Conversa de Violanista.